E aí, aqui é o Hans West, e jovens, hoje eu trago pra vocês o tão aguardado, tão esperado CryEngine 3.6. O editor usado pra criar Rison of Rome, agora aqui no Fox Level Design. Acabei de terminar o download de exatos 3 GB, diferente dos, acho que 10 GB do Unreal Engine 4, e bom, vamos lá, vamos ver como é que é, eu não sei como tá o editor, eu não estou com o editor aberto, como vocês estão vendo, eu estou com o Game SDK aberto, porque eu não vou mexer no editor agora, eu quero ver aqui no Game SDK, aqui o gráfico é a mesma coisa do editor, só que aqui dá pra vocês verem com uma tela maior, inclusive eu vou tentar editar esse vídeo aqui com o máximo de qualidade possível, se possível até em Full HD. Mas vamos lá, vamos ver aqui, eu ainda não tive nenhum contato com o game ainda, vamos ver. Ele veio com esses dois mapas aqui, no CryEngine anterior, no 3.5, não abria, né, esse Airfield, eu vou tentar abrir o Airfield, e depois o clássico Forest, que não sei se continua a mesma coisa ou se mudaram, mas vamos ver aí. Então, vou dar um load aqui no Forest, ou melhor, no Airfield. Airfield aberto, tá dando aquele delay, aquele delay de carregamento das texturas, né, como já é de Prast no CryEngine. Aliás, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas as configurações gráficas, VeryHeight, né, é óbvio que eu colocaria no máximo. Tá no talo isso aqui, não tem como colocar mais foda que isso aqui, tá, VeryHeight. E vamos ver aí, terminou de carregar as texturas. Tá rodando a 20 e poucos FPS, mas é porque eu tô usando o DxTory pra gravar. Então, reduz bastante os FPS, agora já foi pra 40, praticamente. Bom, não dá pra entrar nesse Jeep aqui, pelo que eu tô vendo. Mas que se for do Jeep, eu quero entrar num avião, cara. Eu nunca tinha visto esse mapa aqui, que foda. Tá dando umas travadas aqui, mas... Sei lá. Que porra, cara, não dá. Pô, eu entrei dentro do avião agora, né. Tá, beleza. Eu quero, vamos ver aquele jatinho ali do GTA, mano. Parece muito do GTA. O gráfico tá, vocês tão vendo aí que tá a mesma bosta, né. Tá, mesma bosta, digo, porque não mudou muito, né. Tá a mesma coisa, praticamente. Não notei nenhuma diferença em relação ao... Porra, velho, não dá pra entrar. Não notei até agora nenhuma diferença pra versão 3.5. Os modelos tão os mesmos. Acho que não melhoraram nada em relação a isso. E vegetação tá a mesma coisa. Bom, pelo que eu tô vendo aqui nessa... Movimentação aqui, tá diferente, né. As folhas... No 3.5 não era assim, né. Tá melhor aqui. Tá bem melhor. As folhas tão se movimentando mais naturalmente, né. Como um tecido. Tá bem melhor mesmo. Se não me engano, não tinha isso no 3.5. Aff. Não dá pra entrar também. Esse aqui deve dar pra entrar. Ó, tem o helicóptero ali. O helicóptero deve dar. Esse aqui tá ligado, velho. Dá pra entrar, então. É, ele não entra. Caralho. Não entra. Tá. Vamos ver se dá pra entrar nesse Apache. Também não. Porra, velho. Nem no Jeep dá pra entrar. Será que pelo menos explode? Vamos ver se eles melhoraram isso. A explosão continua bugada, como sempre. E não dá mesmo. Nem pra explodir os aviões. Tá. Cara, as conclusões que eu posso tirar desse mapa aqui. Não mudou nada. A mesma coisa do CryEngine 3.5. Sabe aquela sensação de ter jogado dinheiro fora? É que eu tô sentindo agora, mas... Ai, ai. Vamos lá. Aliás, galera. Eu paguei... Aquele valor deste mesmo, de R$19,90. Paguei apenas um mês. Do CryEngine. Vamos esperar os materiais carregarem. Só que isso acontece no SDK mesmo. Porque no editor, eles carregam rapidão mesmo. Em tempo real. Aqui ainda não carregou. Não é possível que é ruim desse jeito o gráfico. Das texturas. Não, realmente. Agora sim. Ai, caralho. Não é possível que não melhoraram isso aqui. Ah, a propósito. Eles mudaram o personagem, né? Pelo menos isso. Eu acho... Cara, pela careca, mano. Ah, pela careca dele... É, parece que é aquele cara. Eu não sei. Eu vou ter que colocar uma foto aí no vídeo pra vocês saberem de que eu tô falando. Esse cara que vocês viram aí. Nossa, deu uma... Eu tô dando uma travada aqui agora. Isso aqui não é o meu PC, tá, galera? É que realmente tá mal otimizado esse negócio. Esse Game SDK. E também... Enfim. A água tá a mesma coisa, né? Eu tinha... Eu tinha imaginado que eles iriam mudar isso aqui. O shader da água. Eu tinha visto alguns vídeos mostrando... Shaders novos na água, mas tá a mesma merda, cara. Textura de terreno tá a mesma coisa. Não me lembro se antes tinha esses efeitos de partícula quando eu ando, mas também não quer dizer nada. Eles tiraram os decals. Eu tô sentindo falta dos decals. Aquelas partes, aqueles trechos molhados que tinha aqui. Vocês lembram? Ah não, eles estão aqui. Tá certo. Ué. Não tinha um frango aqui? Tá. É. Realmente... Não mudou muita coisa. Aparentemente, eles mudaram... Eles mudaram as pedras, parece. As rochas. Elas estão... Elas estão mais cinza. Antes elas... Elas... Elas eram muito cinza. Agora tá meio diferente. Tá mais bonito. Pelo menos as rochas aqui estão mais bonitas. Ó, deu outra travada aqui. Nossa, velho. Porra. Aqui já melhorou o gráfico. Olha só. Cachoeira tá a mesma coisa, mas... O que realmente tá me chamando a atenção aqui são essas rochas. Eles melhoraram as rochas. Olha isso, cara. Tá travando aqui essa porra, velho. Eles realmente mudaram as rochas. Tá diferente. Tá bonito, velho, isso aqui. Nossa. O shader dava praticamente o mesmo. Eu não tô vendo diferença nenhuma aqui. A mesma coisa. Mas eles realmente melhoraram aqui. Essas rochas estão muito mais bonitas, cara. Olha lá. Realmente eles melhoraram isso aí. Bom, as galinhas ainda morrem, né? Vamos ver. Ó, ainda tem um cara aqui. Ah, deixa eu ver se é quem eu tô pensando que é. Ah, não é. Não é o cara que eu coloquei pra vocês verem. É, mas parecia, né? Admitam que parecia. Aliás, eu vou mostrar todo o mapa pra vocês, tá ok? Então, pode ser que o vídeo seja um pouco mais longo. Vamos ver a caverna como tá. Aqui a música já fica mais legal, né? Como vocês tão vendo. Prestar bastante atenção no gráfico, cara. Iluminação. A iluminação aqui dentro tá foda, velho. É uma pena que o YouTube não rode a 60 FPS, cara. Eu tô gravando a 60 FPS. No YouTube vai perder muita qualidade, mas... Tá massa, cara, isso aqui. Tá massa. O jeito que a luz passa pelos... Pelos caustics, ou melhor... Pelo nevoeiro. Eu confundi aqui. O jeito que a luz passa pelo nevoeiro, o jeito que o nevoeiro tá filtrando a luz, tá diferente. Tá bonito. Bom, vamos explorar essa caverna aqui, né? Acho que não tem muito o que mostrar aqui, mas... Sei lá. As rochas aqui de dentro são as mesmas do 3.5. Eles não mudaram de cá. A mesma coisa. Dá pra explodir isso. Opa, dá pra interagir. Ó, acendeu. Bom, eu vou descer, né? Pra gente ver como que... Isso fez alguma diferença. Olha só, velho. Tá bonito, cara. Realmente tá bonito isso aqui. Ó, eles melhoraram também as rochas daqui. A questão é... Eles apenas estão querendo mostrar que agora... O CryEngine tá suportando rochas mais... Sei lá, mais trabalhadas, né? Não tô dizendo que as rochas do jogo, em geral, estão mais bonitas. Porque o que conta... São as que vocês fazem. Isso aqui são apenas presets do jogo. Mas, porra, velho. Tá bonito pra caralho isso aqui. Essa caverna tá muito bem feita. Tipo, a iluminação, saca? Tá muito melhorado. Foi por aqui que eu vim, cara. Sempre me perco nessa caverna aqui. Normal. Realmente, além das rochas, eles melhoraram... Eles melhoraram a iluminação, cara. Tá mais vivo. Porque uma coisa que eu sempre critiquei nos meus vídeos de iluminação do 3.5... Era que era muito duro, né? Aqueles caustics eram duros, cara. Eu detestava aquilo. Era uma iluminação dura e seca. Aqui não, cara. Tem mais nevoeiro, assim... Na ambientação. Tá diferente, cara. Tá bonito. Tá bonito. Por que que eles colocaram essas rochas assim? O que que eles querem dizer? Que agora dá pra colocar rochas realistas? Não. Eles colocaram isso aqui pra mostrar que agora dá pra colocar objetos com muito mais... Polígonos. Não é não? Bom, nós vamos encerrar o vídeo lá naquele... Farol. Ok? Eu vou dar uma volta ali pela cidade pra gente ver como tá. Mas até agora eu não vi muita novidade. Isso aqui tudo já tinha no 3.5. Olha que estranho, cara. Faz um barulho com o Dodge. Como se fosse o barulho de alguém dormindo, cara. Mas... Não tem ninguém. Tem só aquele... Demônio daquele anão ali. Não me lembro se tinha esse efeito das gramas quando a gente passa por cima. Ele realmente pisa na grama. E ela deita. Eu não me lembro de ter isso aqui na 3.5. Me corrija se eu tiver errado. Se tinha, mas... Eu não me lembro se tinha realmente. Ele pisa na grama. E ela realmente abaixa. Não sei. Pode ser que... Pode ser que já tinha e eu não me lembro. Adoro matar esses bichos, cara. Ali vai pro farol. Eu tô sentindo a iluminação mais bonita, cara. Não sei se vai dar pra vocês perceberem no... No vídeo. Porque... Infelizmente vai perder muita qualidade. Porra, velho. Olha essa água. Eles mudaram isso aqui. Eles mudaram a água. Do oceano. Porque a água anterior não tava diferente. Tava igual... Do 3.5. Os efeitos de partícula tão... Tão, sei lá, diferentes. Não tão melhores nem piores. Só tão diferentes. Parece que eles trabalharam um pouco mais. Mas será que eles mudaram o shader dessa água do oceano? Porque tá diferente. Nossa, velho. Tá muito diferente. E diferente pra melhor, cara. Tá mais suave. Não tá aquele azul seco que tinha antes. Realmente. Que massa. Mas e aí? O que vocês tão achando, galera? Eu particularmente tô gostando, cara. Desse gráfico novo aqui. Tá bonito mesmo. Eita. Caralho. Essa rocha não tem colisão. Será que essa tem? Essa aqui tem. Olha aí pra vocês darem uma visão geral assim. Pra vocês terem uma visão geral. Do novo shader de oceano. Da nova iluminação. Caralho. Tá massa mesmo. As animações aqui são as mesmas. Do outro personagem. Só mudaram o personagem mesmo. Bom. Tá legal, cara. Esse novo CryEngine. Eu não notei tanta diferença. Né? Porque no Unreal. Porque no Unreal. Pro Unreal. Pro DK, na verdade. Pro Unreal. Tem bastante diferença, né? Mas tem aquela questão, galera. Que é a seguinte. O DK não é Unreal, tá? Existe uma diferença. E o Unreal Engine 3 tem um potencial gráfico next-gen. Pra aqueles que não sabem. O novo Batman tá sendo desenvolvido no Unreal Engine 3. E ele tem um gráfico sensacional. O que que eu fiz aqui, pô? Então. Não tem como eu dizer que foi um avanço muito grande do Unreal Engine 3 pro Unreal Engine 4. Porque o Unreal Engine 3, cara. Tem um potencial muito grande. E o CryEngine 3.5 já tinha um potencial muito grande. O CryEngine 3.5 já tinha um gráfico foda. O que eles fizeram aqui foi. Eles melhoraram os gráficos. Olha só. Quando eu aproximo do vidro, o shader do oceano muda. Os reflexos mudam. Não o shader. Os reflexos. Tá. Mas então. Eles mudaram aqui. Alguns shaders. Deixaram mais bonito a iluminação. Não sei se vai dar pra vocês notarem tanto aí no vídeo. Mas eu vou tentar deixar ele com uma qualidade boa. Mas eu particularmente gostei. Agora eu vou olhar o editor mesmo. Como tá o programa. Isso aqui é só um gameplay dos projetos que já vêm no editor. Mas agora eu vou mexer no editor de fato. Vou trazer vídeos pra vocês mostrando se teve uma mudança. Quais são as mudanças que eles trouxeram e tal. Eu percebi algumas mudanças de partículas. Partículas são diferentes. Aqueles momentos que eu estava atirando nos veículos do aeroporto lá. Tinha uma partícula diferente. Quando... Sabe? Essas partículas das balas caíram no chão. Tinha um efeito diferente. Eles trabalharam melhor nas partículas. Mas enfim, no geral é isso. Eu vou trazer as novidades do CryEngine 3.6 pra vocês. Ok? E se alguém aí já comprou o editor, coloca nos comentários aí o que tá achando. Se gostou ou não. Eu particularmente não sei ainda, tá? Alguns shaders não me convencem. Tá? Eu não vou ficar contente por eles terem mudado shaders de oceano. Ou terem colocado alguns objetos bonitos, né? Isso me deixa feliz. O fato de agora suportar mais polígonos, né? Mas não é mais que obrigação deles. Vocês ouviram aí os fogos da Copa, né? Brasileiro feliz. Não tem que ter no jogo, mas eles estão soltando foguete. Mas enfim. Então é isso. Esse aqui é o vídeo do CryEngine 3.6. Espero que vocês tenham gostado. Peço, como sempre, por favor, deixe um gostei aí no vídeo pra me ajudar na divulgação. Quem puder compartilhar o vídeo, bom demais. Deixa aí nos comentários o que você achou do novo editor. Se você já tem. Se você gostou. O que você achou através desse vídeo aqui. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aliás, vai lá curtir. Vai fazer parte da página no Facebook, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então. Grande abraço. E tchau.